Olá, professora Silvia Ferreira para comentar uma questão elaborada pela nossa querida Banca Vunesp. Essa questãozinha que já aparece para você em tela, nós vamos considerar aqui esta prova aplicada. Deixa eu só colocar aqui a minha canetinha. Prova aplicada em 2018, Prefeitura de Barretos, professor de artes. O pronome que substitui a expressão destacada, em conformidade com a regência padrão da língua, está indicado entre conchetes. Então, veja, aqui mais uma vez nós vamos observar a ideia de que a banca não cita transitividade verbal, ela não cita objetos diretos ou indiretos, mas ela faz menção exatamente a grifar aqui aquilo que exerce função de complemento verbal e pede para que nós façamos a substituição deste complemento verbal pelo pronome adequado. E aí nós vamos bater naquela regra de coreba, que todos nós sabemos. Todo o, a, os e as exerce função de objeto direto. Todo o, lhe ou lhe, claro que o, lhe ou lhes, considerando ali as suas, as suas, os seus senões, nós temos ali a função de objeto indireto. Então, veja que eu preciso entender que os seus potenciais se ligam diretamente ao verbo descobrir. Quem descobre, descobre algo, descobre alguém, descobre alguma coisa. Ou seja, eu diria ensinar nossas crianças a descobri-los, não é isso? Ou ensinar nossas crianças a os descobrir. Vou substituir esses potenciais fazendo o uso do objeto direto que exerce a função de. Mas a banca colocou a alternativa ou a substituição fazendo uso do pronome lhe, que exerceria a função de objeto indireto. Joguei fora essa questão, nessa alternativa. Na alternativa B, mostrar, e aqui neste contexto o verbo está sendo usado como bitransitivo. Quem mostra, mostra algo a alguém. O objeto direto é impacto positivo. Então, eu poderia dizer mostrá-lo a elas. Ocorre que a banca não grifou o objeto direto, ela grifou o objeto indireto. A preposição é o a e eu poderia, sem problemas, dizer mostrar para elas, mostrar a elas ou mostrar-lhes sem problemas. A nossa alternativa correta é a alternativa E, porque o lhe exerce função de objeto indireto, uma de suas funções. Na alternativa B, o problema é o mesmo. O verbo é bitransitivo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Eu até poderia considerar o lhe como correto se a banca tivesse substituído ou sublinhado ali os alunos. Mas ela grifou o treinamento na função de objeto direto, ou seja, as escolas também o oferecem aos alunos, seria a resposta correta. Na alternativa D, a mesma coisa. Quem contata, contata alguém. Perceba que eu preciso substituir este pronome ou estes estudantes pelo pronome que exerce a função de objeto direto. Professores também podem os contatar ou também podem contatá-los, ou também os podem contatar. Tem várias possibilidades de colocação pronominal, desde que fosse o O, A, Os e As. Ali, ornando com estudantes, deveria ser o O, e não o Lhes. Para a gente fechar a questão, quando determinada lição envolve, quem envolve, envolve algo, envolve alguém, envolve alguma coisa. Verbo transitivo direto pede objeto direto. O pronome que representa o objeto direto não é o Lhe, e sim o O, A, Os e As. Confirmando aqui o nosso gabarito, a alternativa correta é a alternativa B de bola, A, Elas exerce função de objeto indireto e pode ser substituída por Lhes sem problemas. Aguardo você numa próxima questão. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixe a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho